E aí, e aí, né que o Gui é cafetão, tá ligado? Mas hoje é ele que manda nós puta O pai, ele tá pegando fogo, já virou rave Então não tem como escapar, família É o Guilherme, cara, e as novinhas vão sentar Vem sentar, vão sentar Vem sentar, vão sentar Os menino é ruim É poucas palavras DJ Gui é ruim, é Guilherme É poucas palavras As mina pedem peles, sabe o que? Só, só tapa na cara Só, só tapa na cara Só, só tapa na cara Cê é louco, Guilherme, essas mina é safada Só tapa na cara Só tapa na cara É versão nova esse aqui, Guilherme Isso que é foda Só tapa na cara Só tapa na cara Só tapa na cara Elas não querem, não pedem que para Só tapa na cara Solta 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 na cara Ele mesmo, DJ Guilherme É o Guilherme, cara, e as novinhas vão sentando Vem sentando, vem sentando Os menina é ruim, é poucas palavras DJ Gui é ruim, é Guilherme, é poucas palavras As menina pede pra ele, sabe o que? Só, só tava na cara Só, só tava na cara Só, só tava na cara Cê é louco Guilherme, essas meninas safadas Só tava na cara Imi sou nova esse aqui, Guilherme Isso que é foda Só tava na cara Só tava na cara Só tava na cara Elas não querem, não pedem que para Só tava na vara Só tava na cara Só tava na cara Só tava na cara Tem no tem no tem no tem no tem no toma 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 ORIGINAL